Música Salve, salve rapaziada, está no ar mais um Revolução Cultural O programa que traz pra você toda a cena cultural do estado do Tocantins E no programa de hoje é com muita honra e orgulho que recebemos aqui Uma figuraça, autor do Pique Blues, Chiquinho Chocolate O camarada é um ativista cultural e um músico de primeira E vocês vão ver um pouquinho do trabalho dele aqui, agora no Revolução Chama a matéria Meu nome é Francisco de Souza Pereira Mas sou conhecido como Chiquinho Chocolate Como meu nome artístico, né? Esse nome eu adquiri em Goiás Quando eu estava trabalhando como operador de áudio, de rádio, AM E o locutor, ele não sabia como dizer o meu nome Ao fazer a ficha técnica Aí ele olhou e perguntou como era o meu nome Eu falei, eu falei, cara, nego Chico Não, pode deixar Aí no ar ele falou Chico Chocolate Aí ficou Aqui como todos me chamam de Chiquinho Ficou Chiquinho Chocolate Quando mamãe me teve, né? Lá na Colmeia No ano de 1964 A cidade hoje que é considerada, é chamada de A Princesinha do Tocantins, né? Na época era o norte de Goiás Eu sou de lá E foi lá que começou toda a minha história musical Influenciado por parentes, igreja, escola e tal Começou na igreja, né? Igreja Católica mesmo E ouvindo também A minha mãe era cantadeira de reis E eu desde o moleque acompanhava nos reisados e tal E aquilo foi entrando E foi essa da família Meus primos por parte de pai A maioria da minha família toda É formada de músicos São evangélicos Mas são formados por músicos E dentro da igreja evangélica também Eu exercitei bastante Eu fazia musical Daí eu saí pelo mundo, né? Na verdade, na escola me influenciou muito também Eu cantava muito na escola E por ali começou o incentivo dos amigos E a gente resolveu encarar como uma profissão O Peaky Blues é uma composição de um gaúcho Agricultor do projeto Rio Formoso, na época E ela foi feita, essa música foi feita Para participar do festival Canta Cerrado Era um festival que a Globo fazia regionalmente E na época a gente escreveu um samba E o samba nem classificou na triagem, né? Nem pela triagem passou E a gente viu que tinha entrado muitos blues e tal Aí ele falou Cara, vamos fazer um blues, né? E aí ele teve essa sacada aí De fazer esse blues E trouxe pra mim E aí na época quando vinha o Canta Cerrado 2 Não rolou E aí veio o Canto Alcantins 2 Aí a gente entrou com ela E graças a Deus ela Ela pegou legal até hoje Eu encontrei Já faz algum tempo Pescando na beira O Canto Alcantins 2 O Canto Alcantins 3 Um negro velho Americano Que veio direto De New Orleans Ele dizia Em tom sincero Mas eu quero Viver aqui A terra é linda O povo é bom E além de tudo Aqui tem pique Aqui tem pique Aqui tem pique Eu quero Eu quero pique Eu quero pique I want pique Para comer Tô Tocando blues De tanto que eu gosto Às vezes Às vezes até Apanho do pé E como um cru E como um cru Eu quero pique 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 Eu want pique Eu want pique E como um cru, 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 e como um cru. Oh yeah! Arte para todos, vamos curtir, vamos viver, arte é vida. E curta a nossa música, a música tocantinense precisa de você. Chiquinho, chocolate, que figuraça, e que história bacana, não é não? Bom, o programa Revolução Cultural fica por aqui, semana que vem tem mais, um grande abraço para vocês, saudações culturais, até a próxima e fui! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL